Ai eu desta já gosto, sou de renda, sou vermelhinho Para se ver é preciso apostar as nalgas Em que medo que eu estou, deixa-me ficar é calado Se continuar assim ainda a cabo é galado Não tenhas medo meu menino que eu juro não te ralho Acabaram-se as cuecas, vais levarem com ramalho Ai que coisa tão grande Ai não tenhas medo, não me miro que não faço hoje Ai que bom, anda, anda, anda Há muita gente que não sabe o que é Será que ele é homem, será que é mulher Por isso amigo antes que a coisa derraia Vai ver o que essa pessoa tem lá debaixo da saia Há muita gente que não sabe o que é Será que ele é homem, será que é mulher Há muita gente que não sabe o que é mulher Não sabe o que é mulher E agora apenas a pessoa tem que ser E agora também a pessoa tem que ser